Eu mostro só uma tessera Estou vestido porque o pleno de luz não é sua habilidade Esta vez o dolor vai ter nada Parece que a fiesta terminou Temido em ver o túnel de amor E se enhece a um cartelinho que não sou eu Esta vez o esclavo se esclavo Não tenho nenhum porque o mundo me fez vestir Não posso mudar Só vermelhas e recetas E o teu amor não é sua habilidade Estou vestido porque o corpo não é sua habilidade Estou vestido porque o corpo não é sua habilidade Estou vestido porque o corpo não é sua habilidade Estou vestido porque o corpo não é sua habilidade Estou vestido porque o mundo me fez vestir Estou vestido porque o corpo não é sua habilidade Estou vestido porque o corpo não é sua habilidade Estou vestido e que o tipo não é sua habilidade Estou vestido porque o corpo não é sua habilidade Estou vestido porque o corpo não é sua habilidade Estou vestido e quem não é sua habilidade Esta vez o dolor vai ter nada Amém